E agora o Pujota falou que vai tomar esta merda dos 3 litros de cerveja ganham! Soma aí, 350ml vezes 9 dá um total de... 3 litros 150ml. A cerveja tá esquentando, tá ficando gostosa. Então a gente vai abrir aqui, chega de enrolação. Lúcio me ajuda aqui, vamo lá. Vem, vai, vai, vai! Foi! Vai, porra! Cara, nem para, calma a roupa, tá? Vai, Pujota! Olha o pop! Vai, Pujota, vira essa porra! Vai, Pujota! Vai, Pujota! Vamo ver, vamo ver! Olha isso, hein! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Vira, 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 vira! Pera aí, pera aí! Ó! Eu to começando a entender, por que tu menininho? É, bonito! Entendendo agora? Eu vou estar bestando no desafio do vira-vira na bundinha! Vai, Pujota! Você consegue! São 6 minutos para virar 3 litros de Chabra-Jabra de cerveja! Opa! O que aconteceu aí? Olha o balde aqui! Você quer o balde? Ele quer um balde caralho! Puta que pariu! Puta... Puta que... Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu pisar no freio, Zé! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Caralho! Que medo! Puta que pariu! Que coisa! Não! 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 E ainda está resfriado o final da... Nossa Senhora! Caralho! Agora tudo bem! Vai! 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 Vai conseguir! Vai conseguir! Vai conseguir, caralho! Olha aí, olha aí! Espuma de aura! Vamos beber, vamos beber! Vamos beber! Olha, agora, hein? Você é o campeão, cara! Você é o campeão do mundo! O mundo inteiro! Meteoro de pera! Gente, olha essa cena! Vai, vai! Esse Buda alcoólico! PJ! PJ! Ai, caralho! Ai, caralho! Puta que eu paria! Puta que eu paria! Puta que eu paria! Vira de uma vez que você ganha e depois você morre! Agora eu sei! Depois que você morre! Shhh! Pera! Pera! Atenção! Atenção! Ae! O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! Parabéns PJ! O grande campeão voltou! Ai, que coisa boa! Parabéns PJ! O campeão voltou! E é isso aí! Ai, Deus do céu! Jesus! Mata ele! Eu tô bem louco! Pera! Ai, PJ! Pra você, ó! Ueno! Vivo ueno! Que moço!